Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J R Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J R Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa sexta-feira, dia vinte e seis de setembro de dois mil e quatorze, que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso, abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM. Site WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nessa sexta-feira, dia vinte e seis de setembro. Nós estamos recebendo hoje aqui, como sempre, debatedores maravilhosos e abrindo o time de hoje, pastor Clark Gable, internacional aí, da primeira igreja batista universitária do Brasil, lá em Duque de Caxias. Maravilha, pastor Clark Gable, bom dia, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, é um prazer estar aqui participando desse momento especial na vida dessa rádio e dos ouvintes. O bispo Jaime Coelho, da igreja evangélica, edificação em Cristo. Bem, bispo Jaime. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, amados ouvintes e debatedores. Juntos, com certeza, construiremos aqui um reino mais sólido para para Cristo. E estreando hoje o pastor Camilo Figueiredo, que é presidente da Assembleia de Deus em Vila Ponto Chique, Ministério de Maduro. Maravilha, pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, JR, muito obrigado, Marcelo, aos debatedores, bom dia para todos e tenho certeza que hoje no reino usaremos muita harpa para adorarmos a Deus e não espada para nos ferir. Benção por isso, mas essa palavra é boa, é por aí, minha gente, você com a gente fazendo o nosso debate noventa e três de hoje. Você ouve debate noventa e três com JR Vargas. Vinte aqui dizendo, minha gente, olha, a decepção me fez mudar de igreja várias vezes, estou pecando por isso? Outro ouvinte diz, meu marido passou por um problema sério dentro da igreja e a liderança se omitiu e pra piorar depois disso tudo ele ficou afastado e ninguém o procurou. Somos membros há anos, mas como continuar assim? O que fazer quando as decepções na igreja esfriam a nossa fé? Porque geralmente as pessoas transferem para Deus a culpa por suas decepções no ambiente da igreja? Como ajudar alguém que não quer nem ouvir falar de Deus porque se decepcionou com a igreja? Este é o debate noventa e três com JR Vargas na noventa e três FM. Cristo Jaime, eu começo ouvindo a sua opinião no destaque que o senhor fez, a decepção me fez mudar de igreja várias vezes, estou pecando por isso? Então, vamos lá, na verdade, vou pegar até o gancho do meu amigo que nós estávamos conversando ali na na antessala, ela está tentando acertar, né JR? Essa pessoa está tentando acertar e assim, hoje em dia se fala muito sobre afinidade para que se consiga prosseguir numa igreja, né? As pessoas falam muito sobre isso, chega ao seu ponto até dizer, tem todo tipo de igreja pra todo tipo de pessoa, porém nós não podemos também usar afinidade pra esfacelar princípios e a grande questão está aí, porque as pessoas elas podem eh encontrar uma congregação que se sintam bem, que se que consigam congregar de verdade, porém elas precisam entender que uma igreja perfeita é uma ilusão, não existe uma igreja perfeita e o dia que entrar me avisa que eu não porque o melhor o dia que achar me avisa que eu não vou nem entrar nela pra não estragar porque eu também não sou perfeito e a verdade é que as pessoas estão à procura disso, é muito complicado, sabe? Na verdade é muito fácil hoje em dia trocar de congregação assim e uma vez uma pessoa me veio fazer uma pergunta dentro dessa dessa tese e eu falei pra ela assim, igreja é que nem filho, você brinca com o filho dos outros, você brinca, 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 a hora que você cansa e você dá no colo do pai e ele que vai embora com o filho, mas quando o filho é seu, aí você que tem que trocar a fralda, você que tem que dar comida, você que tem que dar remédio, se ele passa mal, você que tem que atender, você que perde noites acordado e as pessoas às vezes não querem isso, elas não querem assumir as responsabilidades, acabou, acaba acontecendo uma infantilização da fé e as pessoas não brincam com tudo, mas não brincam com nada, já viu a criança que leva todos os brinquedos pra sala, brinca com tudo, mas não brincou com nada e assim na verdade a gente precisa não na questão de brincar com a igreja, mas na questão de assumir as responsabilidades, de realmente amadurecer ao ponto de ser a igreja, não de tentar encontrar a igreja, mas de ser a igreja. Ainda que seja por conta de uma decepção. Passou Clark Gable a sua opinião sobre esse assunto. JTR, queridos debatedores, ouvintes, existem duas coisas que Cristo falou que são inevitáveis, aflições e escândalos, não necessariamente nessa ordem. As as tribulações ou aflições podem levar uma pessoa a se decepcionar com Deus por não entender o porquê do sofrimento ou a causa e os escândalos podem levar pessoas se decepcionarem com outras pessoas e então a quem se decepciona por causa dos escândalos, por causa dos problemas, tem que fazer uma avaliação seguinte, o que é que ela está procurando? Quais são as coisas que a decepcionam? Porque a gente se decepciona com o nosso time que leva um chocolate, a gente continua torcendo por ele, a gente fica mal na escola, briga na escola, tem problemas e no dia seguinte está lá por honra, né? Dos estudos. Nosso relacionamento. No trabalho também a gente tem problemas, bate ponto no dia seguinte. Por que que um ar fora do tom na igreja faz a pessoa se afastar e não querer mais? Então talvez o problema esteja muito mais do lado de dentro do coração do que do lado de fora e aí é o momento de refletir quais são os alvos e as perspectivas que essa pessoa tem sobre a fé. Se ela, será que ela está se mirando nas pessoas ou coloca a sua fé em Deus? Esse é um ponto muito importante pra gente pensar. Pastor Camilo, sua opinião sobre esse assunto ainda dentro desse destaque inicial quando a ouvinte, o ouvinte diz a decepção me fez mudar de igreja várias vezes. Estou pecando por isso? É, amigos debatedores e ouvintes, JR, na verdade, uma questão de pecado não seria, talvez como já foi dito pelo pastor Jaime, ela está tentando acertar. Só que nessa ansiedade de acertar, ela não consegue perceber que ela também precisa ser curada. Existem pessoas que elas querem ser tratadas na enfermaria quando elas ainda deveriam estar na UTI. E aí a gente acaba cometendo alguns erros e vendo certas coisas em outras igrejas e querendo implantar aquilo dentro da nossa. Quando a gente acha que não vai conseguir, a gente acaba se frustrando e não dando oportunidade a ninguém de fazer e nem de nós fazermos. Porque às vezes a gente se decepciona sem nunca ter conversado. Às vezes a gente se decepciona porque a gente criou uma expectativa que não era verdade. A gente idealizou uma perfeição em quem na verdade a Bíblia diz que não é perfeito, que é o ser humano. Então essa questão de decepção, ela é muito relativa e aí a gente tem que avaliar também o momento que a pessoa está vivendo. Talvez ela esteja vivendo um momento ruim e está transferindo para a igreja uma responsabilidade. Como disse o pastor Crack, ele não deixa de trabalhar por causa da decepção, ele não deixa de ir à escola por causa da decepção. Porque quando se refere à obra de Deus, o reino de Deus, é muito mais comum da gente abandonar. Se o apóstolo Paulo fosse fazer isso, ele nunca escreveria a Timóteo dizendo que lembra dos irmãos, ele não escreveria, mas para a igreja de Corinto e dizendo que ele os amava muito e se gastaria mesmo no momento que ele os desprezava. Então, a decepção ela tem que ser avaliada nesse momento. Se eu não sou o fator decepcionador, talvez não seja a igreja, eu que seja a decepção e não consigo perceber isso. Pastor Anderson do Carmo da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, bom dia, bem-vindo. O que começa ao senhor sobre esse destaque inicial? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores aqui, que me honra estar, bom dia aos ouvintes, o tema é bastante pertinente para os momentos que nós estamos vivendo hoje e eu quero dizer que eu concordo com o pastor Camilo, não é pecado nenhum ela se sentir decepcionada e eu quero já iniciar aqui o meu, a minha primeira palavra falando sobre Marta e Maria. Marta, ela está decepcionada com Jesus porque ela achava que Jesus iria não permitir que seu irmão morresse e obviamente curá-lo antes que essa enfermidade o matasse e ela muito indignada disse pra Jesus, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido e nem por isso Jesus condenou Marta, pelo contrário, tentou dar uma palavra de ânimo. Então, quero convidar os ouvintes a estarem ligados porque eu tenho certeza que os decepcionados serão curados nessa manhã. Por que que as pessoas deixam de ir à igreja, né? A gente tem aí uma série de possibilidades, nossos ouvintes estão participando agora de uma pesquisa pra nos ajudarem a a trazer isso, mas eu queria eh citar por exemplo um uma uma ouvinte que diz olha, eu eu me afastei a a cadê a ouvinte aqui? Aqui, parei de frequentar e fiquei com vergonha de voltar a mesma igreja e é uma questão que às vezes no dia a dia passa assim, nem pensa nessa possibilidade, né? A pessoa se afastou, por que que ela fica com vergonha de voltar? Qual vai ser o acolhimento que ela eh espera ter, né? Pelo menos que acolhimento ela poderá ter, que já ela espera ter e por conta disso ela deixa de querer estar, é uma cobrança, é uma zoadinha de leve, é alguém queriam dar uma lição nela, o que que as pessoas deveriam fazer quando uma pessoa se afasta e volta a igreja? Qual teria sido a postura adequada dentro de qualquer ministério nosso e poderia ter acolhido essa nossa ouvinte? Essa pessoa precisa eh ou melhor a igreja precisa acolher com amor, né? É o que a Bíblia diz no 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 livro de de Gatas capítulo seis quando fala lá que nós devemos acolher aquele que errou com amor, com paciência, com com mansidão, né? Acolher como se como se fosse se fosse eu, né? É o que Paulo nos ensina, cê deve deve tratar como se fosse você, pra que você também não seja tentado, pra que você também não seja não seja pego numa numa falha. Agora, realmente acusar e etc, isso não é a melhor saída, nós devemos abrir os braços. Tem gente que faz isso, não faz? E aí, hein? Já se arrependeu em tempo, hein? Jesus tivesse retornado, hein? A pessoa coloca, não tem gente coloca uma pilha? Tem, eu me lembro de um episódio de um culto doméstico em que na casa de uma pessoa, e de repente o marido que estava ausente, se aproximou e na frente de todas as outras pessoas, a esposa disse, finalmente deu o ar da graça, que milagre foi esse? Aí começou a fazer um pouco de brincadeira desaconselhável com o marido. Quando o culto terminou, eu disse, minha jovem, não faço mais isso. Em vez de você fazer graça, piada e deboche pelo fato do marido ter voltado a tempo de estar no culto, você deve ter dito, que bom que você chegou. Ainda bem que chegou a tempo de ouvir a palavra, etc, etc. Porque senão, você além de envergonhar o seu marido na frente das pessoas, o desestimula. Eu acho que isso se estende à igreja como um todo. Nós precisamos saber que o índice de pessoas ou crentes sem igreja tem aumentado muito, isso o IBGE já comprovou. Então, por que que está aumentando o número de crentes sem igreja, ou sem igreja? Por motivos diversos, inclusive, a decepção. Então, é hora da igreja não flexibilizar o evangelho, mas receber esta pessoa e dar a ela realmente condições de tratar as razões pelas quais ela havia saído da casa do senhor. Mas talvez, caros debatedores, e aí eu vou pegar um gancho aqui do bispo, Jaime, existem pessoas que se sentem mal quando retorna, não é por questão do povo, é por questão do meio que ele criou para aparecer no meio do povo. Existem pessoas que estão se sentindo mal no nosso meio com a mesma síndrome de Adão. Saíram fora, não tem veste adequada, e aí eu não tô falando de roupa, estou falando de uma vida, uma veste espiritual, eles estão com folhagens, ouvem a voz de Deus e estão temendo, porque só consegue identificar o rigor e não consegue identificar se ele voltou para chamá-lo no jardim, é prova de amor. Então existem palavras que serão direcionadas, talvez na tribuna, ou até por alguém, que talvez não seja direcionado em nenhuma bronca, seja uma maneira de abrir uma porta para entrar no assunto e te oferecer uma nova roupa. Essa questão dos desigrejados, elas surgem muito nisso, e aí é um pensamento meu, não é uma uma totalidade, mas muitos desigrejados estão vivendo assim, porque tem dificuldade de obediência. E e pastor Camilo, é complementando aqui a resposta que o JR colocou pra gente, o filho pródigo. Sim. O filho pródigo, ele tava numa situação deplorável, envergonhado diante dos próprios funcionários, dos próprios funcionários do pai, e quando ele volta, ele até ele até surpreendido pela forma que o pai o recebe, mas ele teve que enfrentar. E o problema é que as pessoas, às vezes, vamos falar nesse mérito, falham, erram, expõem publicamente seus problemas, e quando volta, tem um complexo de culpa que acompanha eles, e tudo que ele faz, ele acha que é por causa dele. É, agora, a maneira que a igreja deve receber, já tá clara aqui, eu creio que a boa parte das igrejas fazem isso. De braços abertos, um ou outro, talvez, como o irmão do filho pródigo, vai dizer, ele não merece, mas ele não tá votando pra poder receber o parabéns, ele tá votando, porque ali é a casa do seu pai. Uma coisa que as pessoas, às vezes, não se controlam, como a esposa citada aqui no exemplo do pastor Clark Gable, que a ironia, ela faz parte da cultura de muita gente. Sim. E a pessoa joga uma palavra, e quando você tá voltando, eu tô imaginando assim, a pessoa tá voltando mesmo, ela tá arrependida, tá triste, entendeu? Ela não queria ter feito isso e tal, tá certo? Reconheceu. Sim. Aí ela chega, quando ela chega lá, são todos os casos, ela chega lá, alguém solta um venenozinho, entendeu? Epa, finalmente, hein, tal. E aí a pessoa pode ficar, pode ficar triste com aquilo ali. Então, é esse que me parece aqui, é fruto da opinião de um ouvinte aqui, só pra nossa reflexão dentro desse posto de luz, ou seja, esse cuidado é pra todo mundo. Pra todos. Do púlpito a todo mundo dentro dessa linha aí. Tem pessoas que estão retornando, não com mentalidade de serem filhos, mas de serem empregados. Uhum. O pródigo retorna com o desejo de ser empregado. Uhum. Ele se surpreende porque o pai o vê como filho ainda. Uhum. Então, se você está retornando, a opinião pública não vai ser maior do que o amor que tá sendo expresso. Não pode ser. Essa pessoa, ela precisa aprender a enfrentar as situações que foram, que ela vai encontrar quando ela retornar. E não é só com igreja, né? Qualquer área da vida, inclusive. Exatamente. Qualquer área da vida. Porque na na verdade é inevitável que esses problemas aconteçam. Sim. É inevitável que onde tem a gente algum em algum momento tenha uma situação. Acho que essa palavra é perfeita. É inevitável, né? Questão de igreja isso. É na escola, o camarada faltou dois meses. É um camarada que não tá nem aí pra estudar. Quando voltar, o que que ele vai ouvir da classe? Vai ouvir uma coisa. Assim vai pro trabalho, assim vai pro time de futebol, como foi falado. Ei chinelinho, voltou, né? Então é a mesma coisa. Agora o camarada tem que ter maturidade de pelo menos chegar e entender que o que ele quer fazer tem um preço. E enfrentar. Agora eu quero colocar aqui, bicho, é que a questão da expectativa, a decepção tem a ver com a expectativa. E sobre a igreja reza, JTR, uma expectativa maior. Então porque todas as áreas hoje do mundo, de alguma forma, já foi deteriorada. A igreja ainda continua sendo local, né? Da salvação, da restauração. Então o cara criou uma expectativa que ela é um pedaço do céu. Sim. E a pessoa tem que entender que se tem um que vai criticar, tem uma multidão que vai querer receber de braços abertos. Que vai tá junto com o pai, não é verdade? É sim. O irmão do filho pródigo ficou lá revoltado, mas o resto tava lá falando assim, se o pai recebe, eu quero também. Pode ser que a figura da ovelha nos ajude a entender um pouco mais isso. A ovelha precisa de proteção. O pastor e aí não só o ministro de Deus, mas a igreja que pastoreia junto, ela vai proteger essa ovelha e não permitir que essa ovelha seja confrontada de maneira equivocada, grosseira ou irônica a ponto dela dar um passo atrás e atrás desse passo pode estar o abismo. Então são os cuidados, né? Outro ouvinte nosso, João, João, dizendo assim, sempre que surge essa temática em debates, parece que o foco é o lado dos pastores, que certamente não querem que suas ovelhas saiam de suas igrejas. Contudo, acho que deveriam abordar o ponto de vista do membro que muitas vezes tem que aguentar graves erros doutrinários, a acepção de pessoas e tantas outras aberrações que pode ser visto em muitas igrejas e esse membro quer deixar a igreja para achar uma que se encaixe com seu ideal cristão, é a opinião do nosso ouvinte João e eu queria ouvi-los sobre esse assunto. JTR, um dia eu estava conversando com um grupo de crentes, mas no meio do grupo havia uma pessoa que estava afastada e eu perguntei, há quanto tempo você está afastado, isso há quatro anos, eu disse assim, de duas uma, ou nós somos empurrados para sair da igreja ou nós somos atraídos por algo lá fora, o que motivou você sair, você foi empurrada ou atraída? Você foi empurrada, por que? Coisas aconteceram, então eu mostrei para ela que embora haja, houvesse razões para ela estar fora, decepção, etc, ela teria que entender que quem morreu por pela vida dela foi Cristo, Cristo deu a vida dele por ela e que ela deveria perdoar, então trabalhamos ali na frente do grupo e disse, domingo que vem, ou melhor, hoje agora você pode se reconciliar com Jesus, ela orou ali, estando arrependida e depois eu disse, você vai domingo agora, volta para a sua igreja, dê um abraço no seu pastor, conversa com aquelas pessoas que falharam com você, diga para ela que as ama, que as perdoa e busque em Deus a restauração. Quinze dias depois me encontrei com ela e disse, e aí? Pastor, voltei à minha igreja, depois de quatro anos, abracei meu pastor, conversamos, oramos e falei com as pessoas que tinham magoado a minha vida. Então, gente, há decepções, existem infelizmente, mas temos que buscar o caminho da restauração. Sim, claro. Há aberrações, companheiros? Há aberrações? Há aberrações? Há aberrações, claro. Há abuso, há equívocos. Há abuso de poder, há equívocos. Então, quando o ouvinte fala assim, e o outro lado, a gente tenta sempre tratar que esse outro lado, evidentemente, mas a perspectiva que o ouvinte traz é uma perspectiva dramática. A situação é dramática. Essa, essa linha do decepcionado é uma linha difícil, porque às vezes a decepção, ela é superficial, mas em outros casos, a pessoa está absolutamente longe da Bíblia, continua detentora de uma autoridade, ou pelo menos suposta autoridade, continua falando, continua governando, continua gerindo a comunidade e toda a sua estrutura de maneira que ele acredita que seja o certo. E às vezes esse certo, ele confrontado com a Bíblia, ele não passa na na prova. Então, pra ouvintes como esse aqui, que que escreveu, é difícil lidar com essa ideia, porque a impressão que ele tem é que os pastores estão mais preocupados, eles vão segurar aqui as pessoas e não há analisar também esse aspecto macro, né? Esse, esse macro aí que envolve lideranças despreparadas ou 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 enfim, infelizmente, mal intencionadas no governo do povo de Deus, quem cuida de ovelha de Jesus vai prestar conta a quem? A Jesus. O negócio vai vai esquentar. Vai. Joté, então vou dar uma palavra aí pro João. Quando o advogado ele ele vai ter um consultório pra poder dar consultas no escritório, ele tem que estar lá na sua carteirinha da OAB, o engenheiro vai, o médico, o CRM, por aí vai. E infelizmente hoje, às vezes as pessoas por causa da sua carência, elas não se preocupam em saber se aquele pastor, ele de alguma forma é credenciado, ele está sendo preparado, liderado por por outros pastores, se ele também ouve alguém, não. Primeira porta, obviamente, está com problema, ele entra. E aí não verifica se aquele local é um local que realmente também tá ligado, que tá acontecendo também em JR no Brasil, que as pessoas estão se intitulando pastor, tão abrindo suas igrejas, tão totalmente despreparadas, começa então a administrar o problema das pessoas e quando vai vê-lo, em vez de ajudar, vai atrapalhar num dado momento. É importante o ouvinte também que tá nos ouvindo, observar quem é o pastor que ela tá procurando, porque senão fica todo mundo apanhando num leque. Saber da história, né, pastor? Saber da história, quem ele é. A coisa quem é, a igreja que tá, isso tudo é importante, porque infelizmente, ou eu tô aqui julgando as pessoas, mas tem gente que tá se intitulando pastor por aí, é rebelde de igreja e fica por causa de amizade com um, com outro, cinco que ajudaram, abre uma potinha de igreja ali e fica prejudicando o trabalho que tá sendo feito naquela cidade, naquele bairro, que a pessoa que se decepcionou, vão botar assim, ah, eu vou lá porque lá aquele pastor me entende, aí no meio do caminho vai ver que não é bem assim. Isso é um ponto que eu queria colocar. Mas eu acho que é importante aqui acrescentar, meus colegas, é que existe a questão da, da, não digo do sonho, mas expectativa do liderado, da ovelha para com o pastor. Todos nós estamos sujeitos a errar, todos nós estamos sujeitos a falhar, todos nós, sem exceção. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus e cometeu falhas. Então, não é o fato de você ter a a formação importante, o credenciamento importante, mas nós estamos na dinâmica do ministério sujeitos a falhar. Eu creio que o que a Bíblia nos ensina é que a boa relação entre pastor e rebanho deve existir para lidar com as dificuldades inerentes ao próprio ministério. Se não, se o líder não reconhece suas falhas e imperfeições, as ignora. Se o líder não trata das ovelhas como tais, são imperfeitas, haverá tensão e os problemas só vão ser colocados de lado e mais tarde gerar outra dificuldade. Mas o que foi falado foi sobre a questão das aberrações, né? Isso. Sobre o que extrapola. Sobre o que extrapola, quando a igreja vira um comércio, quando a igreja vira um, e acontece, me desculpem falar isso aqui, mas a verdade é essa, quando a igreja vira um comércio, quando a igreja vira simplesmente uma empresa e a igreja não é isso, a igreja é o corpo de Cristo e a gente precisa tratar o corpo de Cristo como corpo de Cristo. Mas há liberdade para escolhas. Eu conversei com o rapaz e eu perguntei, por que que você não está mais na igreja? Porque aquela igreja fez isso, isso, isso e tem igrejas assim, assim, ok, falei pra ele, você já sabe quais são as igrejas para as quais você não irá, mas nem todas são iguais. Então procura uma igreja na qual você possa estar envolvido, porque não pode a pessoa justificar a sua ausência, o seu abandono por causa de erros. E não pode justificar para sempre. Você pode dizer, olha, hoje eu tomei triste e tal, porque aconteceu isso ontem, agora daqui a dois anos você fica, olha, aconteceu a dois anos, aconteceu isso e tal, daqui a você tem que dar um jeito, a vida segue. Eu ouvi aqui há alguns anos a seguinte pergunta de um de um dos nossos ouvintes, é como é que a gente define a igreja pra gente ir? Eu confesso aos irmãos que eu achei aquilo tão estarrecedor, há alguns anos a pergunta não tem nada a ver, isso é a dúvida de um indivíduo. As pessoas não têm essa dúvida, por quê? Porque no meu pressuposto, você tem, você está na igreja, ah, para a qual você foi convidado, na qual você teve uma experiência com o senhor e você desenvolve ali o ministério, cê cria raiz naquela igreja e vai embora, isso é coisa de dez anos. De lá pra cá, esta pergunta ganhou muito sentido, em razão das dificuldades que esse ouvinte aponta e que outros ouvintes apontam, eu não tô falando de dificuldade estrutural, não, nós vamos entrar em estrutura aqui, tá certo? Mas na questão ainda dentro desse aspecto assim, de ver assim, doutrinariamente, ou pelo menos alguma coisa em termos de liderança, de responsabilidade, prestação de contas, de formação, porque se uma pessoa, ela não tem uma boa formação, que formação ela dará? Vai gerar o que? De alguém mal formado. Cê vai encontrar Paulo falando com o Timóteo, né? Já tá redizendo pra ele assim, a sua fé, permanece na tua fé, não fingida, passada da tua avó, pela tua mãe, ou seja, não, não que isso tem que vir de um berço evangélico, né? Que a pessoa se converte depois e Deus chama pro ministério. Eu falei sobre. Mas na condição de não ser fingido. Falei sobre o ouvinte aqui que tava sem graça de ir à igreja, eu vou dar pra vocês mais um exemplo de outro ouvinte, dizendo assim, eu fui humilhada por pessoas muito importantes da igreja e meu esposo foi ficando muito magoado, pois quando precisei de oração, não tive ajuda. Saímos e hoje não temos vontade de igreja nenhuma. Aí outro ouvinte, eu frequento a igreja do meu marido, o pastor sempre constrange as pessoas que faltam algum culto, ou se passa alguns dias sem aparecer por diversos motivos, convidando a igreja a dar as boas-vindas às pessoas que faltaram. Tô imaginando, deve ser mais ou menos como visitante, cumprimento visitante e tal, e aí cumprimento, cê imagina, aí o ouvinte tá, tá dizendo aqui, olha, eu fico muito irritada com isso, ele pergunta se os irmãos lembram da pessoas, tão lembrado deles? Aí ela diz aqui, é horrível, é constrangedor, às vezes você tem que perder a piada pra ganhar a ovelha. Sim. Se é que vocês estão me entendendo. Verdade. Agora, dentro da gestão da comunhão, companheiros, vamos lá. Meu marido passou por um problema sério dentro da igreja e a liderança se omitiu. Pra piorar, depois disso tudo, ele ficou afastado e ninguém o procurou. Somos membros há anos, como continuar assim? Pergunta aqui, uma de nossas queridas ouvintes e outros tantos aqui, dizendo, precisavam de oração aqui, ó, não é sempre problema do mesmo, minha mãe estava acamada, meu marido me traindo e eu que sempre fui atuante na mesa de oração, não recebi nenhum apoio, visita ou oração, mesmo pedindo ninguém me ajudou, isso magoa, não deixei a Cristo, mas não consigo mais me firmar na igreja. Outra ouvinte aqui, compartilhou conosco aqui o seguinte, olha, como membros da igreja, temos que ter acesso ao pastor, quando fiquei internada, todos da igreja sabiam e ninguém foi me visitar. Quando saí do hospital, falei sobre isso com o pastor e o quanto me entristeci e que se fosse nova convertida, eu ou ou não estivesse firmada, talvez tivesse saído da igreja. O pastor me pediu perdão em nome da igreja e serviu para que isso não acontecesse com outros membros, diz ouvinte, eu estou firme lá, apesar de todas essas coisas. Então, é agora a gestão das oveiras, o cuidado com as oveiras no pastoreio, companheiros. O pior da do dia a dia dentro da igreja, a situação mais complicada não é nem abrir a porta da frente, mas é fechar as portas dos fundos, né? Pra que as pessoas realmente venham permanecer dentro do aprisco e é doloroso, é doloroso, é árduo, a questão da da visitação, de estar indo de de casa em casa, procurando conhecer suas ovelhas, procurando apoiar suas ovelhas, mas é o nosso papel e nós devemos agir dessa maneira com certeza, não só nós, mas todos aqueles que trabalham conosco em prol do rebanho, que é fazia com que o rebanho se mantenha saudável, crescendo, avançando pra glória de Deus. Agora, é fato que em alguns momentos a igreja também falha e como o JR mesmo leu aí no no e-mail, foi e-mail JR, no e-mail, né? No e-mail, eh, esse pastor fez, fez assim, uma coisa de um valor tremendo, ele reconheceu que errou, e qual o problema de reconhecer que errou? Qual o problema de reconhecer que falhou? E pediu perdão em nome da igreja. Pediu perdão em nome da igreja, pedir perdão em nome dos membros que talvez não cumpriram o seu papel, dos trabalhadores que talvez não cumpriram o seu papel, reconhecer é algo muito valoroso. É, e eu vejo aqui também uma questão e e essa é até um pouco assim difícil de falar, no sentido de que a gente tá falando aqui pra milhares de pessoas e eu não queria ser interpretado errado. Mas a igreja quando ela é pequena, ela é um pouco mais fácil de você identificar cinquenta pessoas. Na medida que a o ministério vai crescendo e vai abrindo novas igrejas e é o que acontece com a maioria dos grandes ministérios hoje, se você não tem uma questão que foi a pergunta do JR, de estrutura, de logística, de discipulado dos novos pastores, vai ficar muito difícil não cometer frequentemente esses erros que estão sendo citados aqui. Então por isso que eh grandes líderes, vou falar do meu estado do Rio de Janeiro, eu tenho visto, tenho se preocupado em discipular, acho que essa é a palavra eh mais adequada aqui. Porque essa área é grande, né? Porque essa área é grande, então o pastor ali que é auxiliar, que foi trabalhado pra isso, pra cuidar da sede, das demais igrejas, possam ser trabalhados pra não perder, eu vejo no sentido de cuidar dela, mesmo assim tem falhas, então é uma situação difícil. Então a tem que tomar cuidado, eu entendo a dor do do ouvinte que tá decepcionado agora, saiu da igreja, mas eu tô muito feliz pelo e-mail que eu acabei de ouvir. Ela se sentiu nessa parte da falha da igreja e foi procurar o pastor. Foi atrás. Acho que esse é o detalhe. Eh às vezes é difícil isso, mas se pudesse naquela aquela pessoa que se sentiu decepcionada por algum problema, como fez Marta, procurou Jesus, mas se eu não tava aqui, aí Jesus teve a chance de pelo menos restaurar aquela situação. A mesma coisa em relação à igreja. Então o conselho que eu posso dar, procura o pastor pelo menos pra dizer que se sentiu decepcionado com a situação na igreja. E muitas das vezes, JTR, o pastor está sem noção daquele fato. Às vezes não chegou nenhum comunicado a ele. E alguns irmãos quando vão fazer visita, pastor antes, ele não fala em nome da igreja, ele fala em seu nome. Então, por exemplo, o bispo tem N pessoas para cuidar. Se você tiver hoje uma igreja com quinhentos membros, por mais espiritual que você seja, você não consegue atendê-los todos no ano. Então, se existe uma comissão que pode lá e falar assim, não, nós estamos aqui em nome do bispo Jaime, viemos fazer essa visita. Em nome da igreja. Em nome da igreja. A ovelha vai se sentir acolhida. Mas hoje em dia, o que a gente acaba percebendo é que isso não acontece. As pessoas fazem visita em seu próprio nome e não em nome da igreja. Se esquecendo que nós somos um corpo, independente se é o pastor, se é o membro é um corpo, cabeça é Cristo. Então, o que a gente precisa também ver é que essa irmã, ela teve um caminho maravilhoso porque ela conseguiu ter uma comunicação que de repente o pastor estava inocente, como às vezes a ovelha está inocente, ela manda o recado por alguém, aquilo não chega a ele, ele não sabe e eu já vivi uma situação como essa, eu mesmo já vivi isso pastoreando e hoje em dia muitos pastores têm um ministério bivocacional, ele não vive só no para o altar, ele tem a vida circular dele também e a igreja às vezes não consegue compreender muito bem isso e por conta dessa falta de comunicação e aí também é uma falha que às vezes acabou ocorrendo em nós pastores, porque também não deixamos isso transparente, acaba gerando uma decepção porque as pessoas estão fazendo o que Jeremias disse, depositando uma confiança cem por cento em seres humanos e afastando o coração do senhor e a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. O senhor Camilo, desculpa, ainda tem essa, né? No meu caso lá eu discipulei durante dois anos, quarenta e oito pastores, porque visionando o crescimento da igreja, sabendo que a gente estava plantando pra colher e tem ovelha que chega lá e diz, não, só quero ser visitado, atendido pela pastorela foi direto e pastorando-se. E aí a gente tem todo o cuidado de explicar que a gente trabalhou pra poder crescer a igreja e receber a todos e aí desmerece, agora vamos ao contrário, desmerece o pastor que ficou ali dois anos sendo discipulado, tá orando, tá em consagração, é o Jesus que me usa, usa ele também, mas a expectativa dela é com o pastor titular daquela, daquela igreja. E aí ela não entende que decepcionou a quem você enviou. Ela só se vê decepcionada. Tem outro lado também, né? É, tem um outro lado também que é a questão daquelas pessoas que são sempre visitadas e também engrenam, né? Não é fácil, né? A Bíblia até fala sobre o gado velho que vem, come tudo e deixa nada pro gado novo que vem atrás. Boa palavra essa. E as pessoas são assim, então visita, 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 visita e cadê o cara? E ele exige cada vez mais, né? Porque parece que é um negócio, parece que a pessoa que mais recebe visita é que mais reclama. Eu acho que é um grande problema nosso hoje, é o pastoreio, valorizar o pastoreio. Nós somos obrigados ou forçados, somos, digamos assim, muito exigidos em termos de resultados. E muitas vezes nós enchemos o ministério e a igreja de atividades, porque pensamos nos resultados e esquecemos do pastoreio. O discipulado é uma coisa, o pastoreio é outro. O discipulado é a doutrina, é o ensino, o pastoreio é o cuidado. E nesse, nessa cobrança por resultados imediatos, a curto prazo até, a gente esquece do pastoreio. Então nós, esse debate é importante porque nos leva a uma reflexão como pastores. A gente tem que cuidar das ovelhas. A Bíblia fala, cuida do teu rebanho, esteja atento às tuas ovelhas. Jesus deu atenção à multidão, mas também cuidou do indivíduo. Então nós temos que pensar em meios, caminhos para que o pastoreio não seja substituído por atividade. Quando Jesus discipulou os dois, ele estava pensando no cuidado. Quando a gente discipula, a gente está pensando justamente em atender todo o rebanho. Então só um adeno que, aí eu discordo, porque na hora que Jesus está discipulando os dois, em que ele está pensando? No crescimento da igreja como resultado, sim, porque ele queria alcançar que a sua mensagem fosse longe. Então acho que uma das grandes ações do ministério, para não correr o risco de decepcionar, porque não foi atendido por falta de logística e estrutura, quem nos deu o parâmetro foi Jesus, o discipulado. Então acho que os pastores hoje, que estão em crescimento, visionam o crescimento, que nem tudo, aí nesse outro ponto eu concordo com o senhor, do outro lado a pessoa que quer fazer só aquele trabalho ali pra cinquenta membros, porque é o chamado dele, não tem problema nenhum com isso. Mas tem o outro que já visiona, tem mais talentos e quer grandear outros. É, vamos entender que a, por ponto de vista espiritual, a pinguela lá do interior, ou a ponte Rio, Niterói tem o mesmo impacto, me parece. Lá no interior, a pinguela é aquele tronco cortado no meio assim, pra ficar plano em cima, onde cê coloca ali em cima de um reachozinho, de um, de um que mesmo, no córrego, córrego que passa ali, aí cê coloca aquilo ali, aquilo é uma benção, sem aquilo ali a comunidade não passa por um lado, pro outro, pra aquela comunidade é mais importante cê colocasse a ponte Rio, Niterói ali. Então, às vezes o ministério grande ou pequeno, ele é ministério. Este, me parece ser o ponto. Se a gente analisar as igrejas plantadas por Paulo, a gente não consegue, pelo menos nos textos bíblicos, a não ser que a gente use outros elementos, dimensionar nenhum número. E também não há uma ênfase numérica ali, embora haja uma conclusão absolutamente clara, que a gente deve por todo mundo e pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Então, é a toda criatura, traz essa ideia de muita gente mesmo, a igreja tem que crescer e não é por uma questão numérica, é porque quanto mais ela cresce, mais gente tá ouvindo o evangelho, sendo alcançada pelo evangelho e transformada pelo evangelho. Mas aí, o ponto me parece que tá na na expectativa dos nossos ouvintes e e isso pra mim é que é importante, eu preciso colocar esse outro ponto pra que vocês entendam e e e preciso exercer o contraponto aqui, essa declaração, por exemplo, de Cristo a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, havia uma missão clara de apacentar as ovelhas, o cuidado com as ovelhas, como foco ali. Quando Jesus faz a última comissão, ou a grande, né? E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e estou convosco todos os dias até a consumação dos cercos. E aí, você tem essa ideia desse discipulado, de tá junto, quer dizer, o discipulado é é uma caminhada junto e eu acho que as pessoas querem isso. É claro que nem todo mundo pode e nem todo mundo tem essa habilidade. Vamos compreender, companheiros, existem pessoas que são ótimas para liderar atividades. O senhor falou, pastor Clare Gabriel, na questão das atividades, tem pessoas que são excelentes pra desenvolver atividades, mas elas não têm a mesma habilidade pra apacentar, elas não têm a mesma habilidade pra visitar, nem pra pregar. E aí, você vê se o que é agora? Nós não somos completos, nós não somos eh perfeitos, nós precisamos de gente que nos complemente, todos nós precisamos, o foco é, o foco é como é que nós vamos cuidar melhor dessas ovelhas que aqui estão. Já por isso os ministérios. É um trabalho pesado. É um trabalho pesado. Do corpo de Cristo, né? Ovelha exige, o pastor exige, todo mundo exige e a gente tem que ter o cuidado, porque como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente realiza esse ministério cada vez mais? E acho que ainda que haja na palavra dos ouvintes aqui uma certa crítica, é o é a crítica daquele que quer, se ele não quisesse, ele nem escreveria. Verdade. Se ele não quisesse, não estaria nem ouvindo a gente. É a crítica daquele que às vezes diz, gente, eu tô querendo é colo. Aí a gente diz assim, mas esse é manhoso? Às vezes não. Às vezes sim. É isso aí. Às vezes não. Eu concordo. Só que eu quero reforçar esse ponto de vista, porque quando Jesus manda Pedro falar assim, apacenta, o Pedro que pregou na primeira vez e aí o número é dado, três mil pessoas, né? Eh, se converte, ele não tem como cuidar de três mil pessoas, apacentar fisicamente, ele quer, a ideia inicial que se apacentar é, é que ele vai cuidar de ovelha por ovelha. Ele imediatamente já levanta diáconos, já levanta líderes pra ajudar ele a cuidar, foi assim um tempo de Moisés, Jesus nos ensinou isso. Então, quando uma igreja entende que ela tá, é um resultado natural, a pessoa tá sendo curada, a pessoa tá sendo liberta, a pessoa tá sendo salva, a família tá sendo restaurada, a igreja cresce. Tem que crescer, não, e tem que crescer. O meu, meu foco aqui, quando eu falei de número aqui, foi de Paulo, a minha, minha, minha palavra foi em relação a, as igrejas plantadas por Paulo. E, não tenha dúvida que o, o crescimento, ele é inevitável. Se a gente não atrapalhar, cresce. Se a gente não atrapalhar, a igreja, se a gente não atrapalhar, ela cresce. O problema é que a gente, às vezes, emperra. Verdade. Não é? A igreja deve criar estruturas que possam ajudar o ministério. O, o pastor não pode fazer tudo sozinho, então ele tem que, eh, delegar, ele tem que terceirizar algumas funções dentro do ministério. Eu costumo dizer que existem seis áreas do ministério. A pregação, ensino, visitação, aconselhamento, administração e treinamento. Então, o pastor não pode fazer tudo, não deve. Então, ele tem que delegar, tem que treinar e capacitar. E, na área do pastoreio, tem que criar uma estrutura. Os pequenos grupos que hoje são muito comuns nas igrejas, são meios para diminuir a distância e dar resposta imediata aos problemas que acontecem nas pessoas. Também, os grupos de de aconselhamento. Tem igrejas onde o pastor chama pessoas que tem o dom do aconselhamento para com elas compartilhar. Olha, há um número muito grande de pessoas que precisam ser assistidas, que querem aconselhamento. A agenda está apertada, então vamos compartilhar. Então, são mecanismos, a visitação no hospital, em outros lugares. Então, a igreja, se a igreja não cuidar disso, ela se preocupar só com o resultado imediato, mas não conservar os resultados, principalmente para os membros das igrejas que não sabem fazer coisa alguma, são idosos, são pessoas que não têm o dom de cantar, de pregar e tudo mais, que precisam cuidar. Mas são ovelhas. Exatamente. E eu vou dizer mais, para complementar esse ponto, o pastor que é centralizador, esse pastor que corre o maior risco de decepcionar pessoas. Então, o grande segredo, aí numa visão particular aqui agora, que é uma verdade absoluta, é que ele tem que fazer exatamente isso que o senhor está falando. Ele tem que deixar os demais que estão à sua volta, que tem ministérios, chamadas, cada um foi chamado para alguma coisa e ele vai lá e trabalha esses líderes que estão à sua volta. Às vezes até mais habilidade numa área que a gente não vê nem. Exato. E sabe o que tem ocorrido, bispo Jair? Sim. A ausência dos ministérios é que tem gerado decepção na igreja. Sim. As pessoas estão atribuindo que hoje, por exemplo, o ser diácono não é valoroso. Pelo contrário. Só que os apóstolos separaram eles para cuidarem dessa questão de visitas. De assistência. Da assistência. Para não deixar a palavra. Para que eles pudessem. Só que a coisa tomou uma proporção de que assim, eu sou o pastor e o diácono é o soldado. E aí ele se sente desvalorizado porque a gente acaba não transmitindo para a igreja que isso são ministérios. E uma coisa é a pessoa que é o evangelista e a outra coisa é o que é o pastor. É o pastor Camilo. E na verdade assim, a gente precisa entender que o pastor não é a igreja, a igreja somos todos nós juntos. Todos. Unidos, ligamentos, ligamentos, né? E pastoria é diferente. Falei na escola dominical na igreja outro dia que na verdade Satanás trabalha tentando destruir os ligamentos. O ligamento que tem entre mim, o diácono tem mim e vai destruindo. Por quê? Porque sem ligamento não funciona. A gente observar desde os gêmeos. Tudo tá sustentado sobre relacionamentos. Exatamente. Deus se relaciona com Adão e Eva, foi aqui descrito a história de maneira belíssima aqui, Deus se relaciona com seus filhos, aí Deus vai, você vai ver no relacionamento. E aí onde é que o inimigo atua? Pra romper relacionamentos. E aí entra num num aspecto que é o seguinte, é, pastor Anderson colocou uma coisa que é muito complexa. A pessoa que quer receber a visita de A ou B, entendeu? Se C e D vieram me visitar é como se não tivesse acontecido nada. Entendeu? Sabe por quê? Porque A e B visitaram eh FG, eu soube, eu soube que A e B visitaram FG, mas A e B não visitaram eh eh C e D. Então eu quero que eu que sou C e D e quero que seja eu seja visitado pelo A e B e não. Cê tá entendendo? Então existe, existe, às vezes pode acontecer e a pessoa não tá preocupada se o seguinte, se a doença lá era mais grave, se a situação era mais complexa, vai dizer não, era mais rico. Ou se você teve realmente a condição de ir, de ir realmente naquele momento, o tempo deu tempo de você chegar lá e vai fazer casamento, aí vai pra tudo. É só isso, a pessoa entende o seguinte, que quando o pastor falou eu vou visitar, a pessoa que tá recebendo a visita, ele tá recebendo a visita de um nobre, mas o outro que foi visitado pelo diácono, aquele é um membro qualquer. A culpa também parte às vezes da gente que não deixa isso esclarecido que o diácono é nosso representante, que o presbítero é o nosso representante. E aí a gente acaba gerando esse sentimento na pessoa de que ela precisa ser atendida pelo maioral. Aí pastor Camilo, volta ao ponto que o pastor Clark e eu távamos aqui abordando pra ficar uma verdade completa, que nós pastores temos que fortalecer todos os ministérios, e assim, quando eu digo fortalecer, é mostrar a importância de todos. Muito bem dito aqui pelo bispo. Não é que eu sou pastor e o cara de, não, tudo é igreja. Só que cada um tem uma função em receber um título. Nós que fazemos essa distinção aqui embaixo. Mas às vezes pela insegurança, né, do líder que está com todos ali funcionando, fazendo funcionar a coisa, o pastor da congregação, às vezes ele tem insegurança, ele não quer dar o irmão a oportunidade de trabalhar, porque talvez ele, ele, ele vai, ele acha que vai ser traído, ele acha que as pessoas vão amar, e aí entra um monte de coisa verdade. É complexo como diz JR, mas eu quero dar um um exemplo particular meu, eu, no início do meu ministério, como pastor, eu queria fazer tudo, mas não porque eu desconfiava ou tinha ciúme, nada disso, não porque eu falei, se é que é pra fazer bem feito, tem o que tem que fazer. E aí o fulano fazia errado, aí que eu não, eu vou ter que fazer, aí chegou uma hora que eu quase morri. Aí eu falei, não, tá tudo, é a calma. E comecei a circular. Pois é. Esse é, esse é o aspecto, é tão tão apaixonante, né? Falar sobre, sobre esse assunto, a gente sabe que a igreja de Cristo, a gente faz sempre o melhor possível e tem que ser feito assim e eu quero lembrar uma palavra de um ouvinte que foi conversar com o pastor e e trouxe a sua a sua a sua crise, a sua crítica, a sua dificuldade ali, mas isso também vale pra pra reconhecimento, vale pra sugestões, vale pra ideias, em que você pode, ainda que você não tenha acesso ao seu líder principal, cê vai ter acesso a algum líder. Sim. Cê vai cê vai conseguir construir, sugerir, nós somos a igreja, a igreja é tratada pela igreja, ovelha também trata a ovelha e o pastor também é ovelha, o pastor na linguagem eh da da Bíblia, o pastor também é ovelha, às vezes o pastor precisa ser pastoreado pela sua ovelha e tem ovelhas que fazem isso de uma forma tão extraordinária, procuram, falam, escrevem, ligam e dizem, olha, tô orando, quero orar, vamos orar, isso é tão extraordinário que fortalece a perspectiva ministerial. Crescemos juntos. Não é um trabalho fácil, não é perfeição, porque graças a Deus nós não somos, mas conhecemos aquele que é e nele vamos buscar ajuda. Alguma palavra a mais sobre esse tema aqui, meus companheiros? Eu já tô só lembrando aqui uma frase de um amigo meu, que é o seguinte, o pastor sofre do complexo de obra inacabada. A gente passa o dia inteiro trabalhando e chega o final da noite e aí faltou isso, faltou aquilo outro, mas o o que conforta o coração é que o que você teve condições de fazer, que você tenha feito bem feito, que você faça o melhor, deixando com Deus aquilo que está além de nossa condição. Que assim Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça e nos permita caminhar sempre com alegria na presença do nosso Deus e pai. Certamente alguns dos nossos ouvintes passaram por dificuldades ao longo de sua vida em termos de igreja. Pode ser que alguns dos nossos ouvintes estejam hoje dizendo, olha, eu estou nessa lista aí dos decepcionados e eu queria encorajá-los a ler a palavra de Deus e a lembrar de maneira bastante simples que quem instituiu a igreja foi Jesus Cristo, que ao longo do seu ministério as pessoas se reuniam em igreja, que todas as cartas de Paulo nós vamos ver as observações sobre a plantação de novas igrejas, que é fundamental que você esteja vinculado a uma igreja e que ainda que você tenha se decepcionado naquela igreja, lembre-se é necessário que você crie raízes, nós precisamos de gente que comece a ficar mais firme na sua igreja, a despeito das dificuldades, é claro, se você está numa igreja de doidos, aí você não vai ficar, mas se você estiver numa igreja saudável, biblicamente, e ainda que ela tenha os erros de gestão, de administração, é fundamental que você consiga desenvolver e ajudar, quem sabe o que falta pra melhorar é uma ideia e quem está te dando essa ideia é o senhor, vai lá, vai, cumprimenta, vai, vai e vamos resolver esse negócio com a graça de Deus. Pesquisa noventa e três. E aí Marcela? Então Jantair, ao longo do programa hoje nós perguntamos se os nossos ouvintes ajudaram alguém que estava assim decepcionado com a igreja, a gente começou com noventa e um por cento dos ouvintes por telefone dizendo que já sim, a gente encerra por telefone com oitenta e cinco por cento deles também na mesma linha dizendo que sim, já no site começou com oitenta e quatro, depois diminuiu pra oitenta e dois por cento daqueles que dizem que sim. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação deles com a gente hoje aqui no nosso debate noventa e três. Vamos rapidinho aí a palavra chave do bolsão turbinado noventa e três, cê sabe que essa promoção toda eh diariamente a gente tá sorteando aí um carrinho com controle remoto, aquele que tem rádio. É um carrinho mesmo, né? Não é um carro, é um carro? Não, um carrinho. Carrinho, um carrinho pequeno. É uma gracinha aí. Carrinho pequeno é uma gracinha. É, um rádio USB, é sério. Não, não tô dizendo que não, é. Pra quem gosta de colecionar, nossa, é muito legal. Só que no final da promoção, os. É? Tá na mão dele, cadê? É aqui, ó, mostra ele pra ele. Ele ficou animado, ele ficou animado. É, ele ficou animado, viu? Pra mostrar que ele ganhou. Tem uma caixa bonita, rapaz. Hoje a gente tem aqui um ouvinte que tá. Seu nome como é que é, rapaz? Como é que é teu nome, cara? Hein? Mateus. Oxe, é quantos anos, Mateus? Vai fazer dez, tá? Tem nove. Mateus é grande, rapaz. Mateus é quase do meu tamanho. Por isso que ele tá com a camiseta do bem dez, olha aí. É, Mateus, é bem nove ainda. Cadê o carro? Olha, o carro amarelinho. Olha, rapaz, isso é um boçante. Que que é isso? Ainda tem a marca da noventa e três, só que isso aqui é um rádio, tem USB. E ele anda? Deve, não sei. Anda, anda, Matheus. Matheus sabe, ele anda? Ele anda, o carrinho anda, controle remoto, não? Não, o controle remoto pra, pro rádio. Ah, pro rádio. É, pro rádio. Acho que o controle era pro carro. Não. O rádio que te acompanha dentro de casa, olha aí. Viu que lindo? Vai no banheiro, tchim, 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 tchim. Olha que coisa linda. Vai na cozinha, tchim, tchim, tchim. Então, esse carrinho aqui que a gente tá sorteando diariamente. Muito bom. Cê gostou, Matheus? Peraí, cê gostou? Hein? Sim, muito legal, ele falou que gostou. Muito bom, obrigado, viu, Matheus? E no final, o Matheus que já ganhou esse carrinho, ele mais os ouvintes aí que estão, eh, vão competir aí, vão tá podendo ganhar aí uma bolsa integral de estudos pra dois mil e quinze. Cê prefere o que, Matheus? O carro ou a bolsa de estudos? Ele já não vai fazer. Não, olha, eu tô vendo pelo olhar dele, peraí. Chega aí, Matheus, chega aí, chega aí. Não pergunta. Cê prefere o que, o carro ou a bolsa? A bolsa de estudos? Claro, rapaz, por isso tô perguntando ao olho dele. Eu olhei pra ele, o menino usa óculos, rapaz, esse menino de usa óculos assim, ele tem toda a pinta de inteligente, olha aí, por isso que nós usamos óculos, né, Matheus? É, aí, Matheus, tô querendo pegar carona no seu óculos. Obrigado, viu, Matheus, seu menino bom, hein? Gostei de você, viu, Matheus? Então. Meu menino bom, gostei dele. A segunda dica aí hoje, então, o segundo versículo da palavra de chave, da palavra chave de hoje, tá em Efésios cinco trinta, Efésios cinco trinta, já sabe aí, versão ao meio da revista atualizada, primeira saiu no café com crente com malta, segunda aqui com a gente. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado a você, ouvinte amado, participando com a gente no debate noventa e três, sempre bom demais ter a sua companhia. Estamos juntos no debate noventa e três. Obrigado aqui aos companheiros presentes no nosso debate noventa e três de hoje, o pastor Clark Gable, obrigado, pastor, aquele abraço. Obrigado, JTR, foi um prazer participar e eu quero dizer pra os que ouviram que tratem diante de Deus as questões que o levaram a se afastar, deixa um abraço, um beijo pra minha esposa Ana Paula, pro meu filho também um beijo e para os meus apivos do Brasil, que Deus abençoe também. Pastor Anderson do Carmo, aquele abraço, querido. Grande abraço, JTR, é sempre maravilhoso estar aqui e quero aproveitar e chamar o povo terça-feira pra Itabora aí no trio da noventa e três FM, uma cruzada, JTR, a gente chegou um número impressionante ao longo desses quatro anos, mais de oito mil pessoas se converteram nessas cruzadas, eu quero agradecer a noventa e três FM, pelo tri elétrico, os cantores da MK, do limpeza, tá bombando as cruzadas, obrigado. Benção pura, pastor Camilo obrigado meu irmãozão. Obrigado JTR, obrigado aos debatedores e eu quero aqui agradecer a Deus por estar neste momento e para você que se decepcionou, faça o caminho de volta, lembre que Paulo nos ensinou que alguém sempre pode fazer o bem, ele agradeceu a Priscila, ele agradeceu a inúmeras pessoas na carta aos romanos no capítulo dezesseis e ele sempre mostrou que todos os decepcionados têm oportunidade de voltarem, lembre que a voz que está te chamando não é pra te condenar, é uma voz de amor e é a voz do senhor. Benção pura. Muito obrigado bispo Jaime. Obrigado JTR, Marcela, debatedores, ouvintes, também já que todos deixaram a palavra, você que está meio afastadinho, é tempo de voltar, o seu lugar está lá na igreja, o pai te espera de braços abertos e os irmãos que te amam também te esperam de braços abertos. Um beijo pra minha esposa, pro meu filho João Gabriel, pro irmão Nelson, um obreiro lá da igreja que tá fazendo aniversário hoje, um beijo irmão Nelson, Deus abençoe. Que beleza. E a todos os membros da edificação em Cristo aqui no Rio de Janeiro. Maravilha, nós vamos orar juntos agora pedindo ao pastor Clark Gable por favor pra orar conosco, vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, vamos também pedir ao senhor que cure os enfermos e console aqueles que estão chorosos com seus corações enlutados. Senhor Deus nosso pai, nós te louvamos porque tu és Deus grande de amor, que conforta e consola os nossos corações. Ó Deus, com base no que foi discutido hoje, quantas pessoas estão decepcionadas, feridas, machucadas, mas o sangue de Jesus tem poder para tratar dessas feridas, que essas pessoas em tempo retornem ao teu aprisco, deixando que o rebanho do senhor e aquele líder seja um instrumento em tuas mãos para abençoar suas vidas. Oramos a Deus agora também pelo nosso Brasil, nesse momento que se prepara para suas escolhas, que tu abençoes os teus servos e todos aqueles que querem fazer a escolha segundo o teu coração. Abençoa os que estão enfermos nos hospitais, nos lares, os que estão, ó Deus, em abrigos, em orfanatos, tenha compaixão dessas vidas. Cuida, Deus, dos enlutados, daqueles que sepultaram os seus mortos, mas não sofrem com a ausência, a lacuna que tem deixado a Deus em seus lares. Abençoa, Deus, essas vidas e que Jesus, que é o senhor da igreja, a igreja tem um frente, a igreja vitoriosa, esteja conduzindo cada um de nós na realização da tua vontade. Abençoa o teu país, o Brasil, abençoa este mundo e as igrejas espalhadas neste mundo que proclamam a tua palavra, o evangelho de Jesus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você que se achava invencível E dizia nada vai me derrubar Mas o engano do seu coração Te pegou Música 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 Legenda Adriana Zanotto